Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu gosto muito de praia, gosto muito de praia no Brasil, sempre que eu tenho oportunidade, na cidade onde eu moro não tem praia, mas sempre que eu tenho oportunidade de visitar as cidades que tem praia, é meu destino, então... Parece ser grama? Acertei? Então, acho que um sonho realizado, né? Por sempre ter sonhado em pisar nesse gramado, hoje eu tô segurando, né? Mas acho que... Troféu? Champions? Então, acho que é o maior título que um clube pode conquistar, né? O Barcelona já conquistou diversas, um dos meus objetivos no Barcelona é conquistar mais uma, quem sabe outras, né? Então, acho que é um título que eu desejo bastante, acho que o clube, todos os torcedores desejam, então meu foco, meu objetivo vai ser em conquistar títulos e esse é um dos títulos que eu quero conquistar aqui. Uma bola de futebol? Futebol, futebol de salão. Eu sempre joguei futebol, futebol de salão também, né? Eu sempre, ou de manhã eu jogava futebol de salão, ou futebol de campo, e no turno seguinte eu revisava, né? Então, foi uma coisa que eu sempre gostei de jogar, tive que fazer minha escolha para o futebol de campo, mas é um esporte que eu tenho uma paixão muito grande até hoje e sempre que der eu tento jogar um pouquinho.